Como se define o pragmatismo epistemologicamente? É escrito por Edi Jardias de Vasconcelos. O que é o pragmatismo? Uma filosofia epistemológica, cujo fundamento propõe a seguinte concepção, entende os homens como seres práticos, ativos, com efeito, não absolutamente como seres pensantes, sendo feito desse modo, filosoficamente, o pragmatismo como metodologia epistemológica abandona a ideia de atingir a verdade absoluta. Portanto, com efeito, entende que a verdade não é a concordância entre o pensamento e a realidade. Sendo assim, o sujeito não representa o fato em análise, muito menos interpreta hermeneuticamente e o sujeito não é o seguinte correto, significando que não há objetividade na exegese do entendimento. Para o pragmatismo, todo conhecimento é subjetivo, do mesmo modo ideológico, desse modo, o conceito conceito da verdade é inexistente. Todavia, o que é a verdade se o conceito não representa a realidade? Então, somente quando for útil, algo poderá ser denominado de verdadeiro. Sendo assim, a verdade é tudo que funcionar bem. Sendo assim, aquilo que for certo, quando serve aos interesses das pessoas, atendendo aos interesses práticos da vida, desse modo, para a filosofia pragmática, não existe nenhuma outra natureza de verdade do ponto de vista da hermenêutica aplicada à fenomenologia. É escrito por Edi Jardias de Vasconcelos. E aí 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 E aí